Depois de discutir na beira do gramado com o técnico Mano Menezes, o lateral Marcelo, agora ex-fluminense, acertou a rescisão de contrato e pode até parar de jogar futebol, como conta Luciano Borges, nosso correspondente esportivo em São Paulo, que traz também outras brigas e bate-bocas nos gramados. Olá Luciano, olá moçada da Austrália, vou contar uma historinha que aconteceu nesse último domingo, quando o jogador Marcelo, lateral esquerdo, estava num jogo da base do Fluminense, vendo o filho dele treinar e jogar, e ele encontra dois amigos e diz para esses dois amigos que estão pensando em parar de jogar. Ele é provavelmente o jogador brasileiro que tem mais títulos individuais, ganhou tudo pelo Real Madrid que ele disputou, tem um nome, veio para o Brasil quando parou de jogar na Europa, resolveu voltar para a origem, para o Fluminense, porque ele é uma cria do centro de treinamento do Fluminense em Xerém, no Rio de Janeiro, ainda conseguiu jogando com o técnico Fernando Diniz e ele conquistou o título da Libertadores da América da Supercopa Sul-Americana, mas que desde o ano passado não vinha se dando bem com a diretoria do Fluminense, com boa parte dos jogadores, e culminou que nessa temporada ele entrou em choque de vez com o técnico Mano Menezes. Agora ele está falando em parar de jogar de uma vez só. No sábado, um dia anterior dessa ida do Marcelo até um jogo da base do Fluminense, o Marcelo foi chamado para entrar em campo no finzinho do segundo tempo, numa partida em que o Fluminense não estava indo muito bem, enfim, estava lá sofrendo ali uma derrota e o técnico resolveu colocar o Marcelo no finzinho do jogo. Para passar uma última orientação, ele pôs a mão no ombro do Marcelo e ouviu do Marcelo a frase, não faça isso, não queira jogar para a torcida para dizer que você está de bem comigo, não precisa colocar a mão em mim. O Mano perdeu a paciência e mandou o Marcelo voltar para o banco de reservas e colocou o Kennedy para jogar no lugar dele. Muito bem. O Marcelo, no dia seguinte, na segunda-feira, na verdade, ele resolveu a vida dele com o Fluminense, acertou uma rescisão de contrato, o contrato dele chegava no final de agora, desse ano de 2024, e desde o início do ano ele vinha tendo problema de relacionamento nos bastidores do centro de treinamento, ele na verdade não queria mais treinar fisicamente. Aí ele reclamava direto, fazia um pouco de corpo mole e dizia para os jogadores mais novos que eles tinham que treinar com bola, melhor do que ficar só correndo em volta do campo ou fazendo exercícios físicos, enfim, já estava desgastado e aí chegaram à conclusão, tanto o Fluminense, a diretoria do Fluminense, quanto os jogadores que era melhor parar e aí numa reunião no sábado entre o Marcelo e o Mário Bittencourt, ficou decidido que o contrato dele seria encerrado, antes mesmo desses seis jogos finais do Campeonato Brasileiro e aí com o acordo é que o Fluminense não vai precisar pagar nada, nenhuma multa por conta de rescisão e o Marcelo está fora. Essa foi uma semana, vocês devem ter acompanhado, em que discutir em campo virou uma festa, né? No domingo, na final, na primeira partida da final da Copa do Brasil entre Flamengo e Atlético Mineiro, o técnico novato até do Flamengo, Felipe Luiz, ex-lateral esquerdo e companheiro do atacante Gabigol, Gabriel Barbosa, nas últimas temporadas como jogador, ele teve um bate-boca na beira do gramado porque ele quis chamar a atenção em um determinado momento no primeiro tempo para o Gabigol se deslocar mais e fechar mais a subida de bola do time do Atlético pelo lado direito. O Gabigol fez mais ou menos que não estava ouvindo e aí, na hora que ele retrucou, ele chegou perto ali do Felipe Luiz e ele ouviu do Felipe Luiz assim, Gabi, vem aqui, você também, aí falou um palavrão, você me respeita, seu moleque. Aí a resposta do Gabigol foi, tu só fala comigo, fala comigo só. Aí o Felipe Luiz cobrou, você está se escondendo, você está se escondendo. Dois minutos depois dessa conversa, o Gabriel marcou um gol e aí comemorou, veio correndo, deu um abraço no técnico, falou um palavrão e o técnico falou, tu me respeita, vai jogar não sei o que, mas terminaram abraçados e depois disso, na entrevista coletiva, depois do jogo, o Felipe Luiz disse que na verdade tinha sido uma discussão bobeira e falou, aqui não tem conversinha, a gente fez isso que teria que ser feito. Terminou mais essa discussão, mas estava todo mundo bem, viu? Treinaram, o Gabigol treinou, treinou do lado, inclusive do Felipe Luiz, já teve foto deles dois juntos. Sendo que a notícia mais importante no final da história foi que na véspera do jogo desse meio de semana pelo Campeonato Brasileiro, em que o Flamengo venceu o Cruzeiro por 1x0 em Belo Horizonte, saiu o fato, uma notícia, mas na verdade é o fato que aconteceu, que a Polícia Federal fez dirigências no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, atrás de amigos e parentes do atacante Bruno Henrique, do Flamengo. O Bruno Henrique está sob suspeita de ter tomado um cartão amarelo num jogo contra o Santos, um brasileiro do ano passado, e teria provocado esse amarelo porque havia uma movimentação muito estranha de apostas dizendo que ele iria tomar esse cartão amarelo. E aí, cruzando informações, pegaram o relatório de duas empresas que fazem esse tipo de levantamento, descobriram que em três dessas casas de aposta, a aposta no cartão amarelo que o Bruno Henrique tomaria naquele jogo, elas aumentaram muito no dia anterior e no dia do jogo, tendo como apostadores, inclusive, o irmão do Bruno Henrique. O caso, essa semana, a Polícia Federal fez busca e apreensão em doze lugares, dois no Rio, dez em Belo Horizonte, pegaram celulares, computadores, o que encontraram pela frente, agora vão lá em Brasília, que é onde o caso está correndo. Lá em Brasília, a Polícia Federal está abrindo esses aparelhos todos para ver se cruzam informações. E o Flamengo apoiou o Bruno Henrique, levou ele para jogar, o Bruno Henrique jogou, inclusive, e disse que ele é inocente, até que prove em contrário. E estão levando, vamos ver o que vai acontecer. Então, no fim, esse noticiário do Bruno Henrique, inclusive, encobriu essa possível discussão, quer dizer, essa discussão teve no campo, mas que se fosse uma discussão mais consistente entre o Felipe Luiz e o atacante Gabigol. Aparentemente, não, e o Flamengo entra em campo neste domingo para fazer o jogo de volta da Copa do Brasil, da final, com a vantagem de ter vencido o primeiro jogo por 3x1 e, aliás, com o Gabigol fazendo dois gols, né, nos 3x1. E, na volta agora para BH, o adversário é o Atlético Mineiro, que vai ter que ganhar de dois gols de diferença para ir para os pênaltis ou tem que passar disso para ser o campeão. E aí, o campeão de bater boca no time do Atlético Mineiro é o atacante Hulk, o centroavante Hulk. Logo depois da derrota do Atlético para o Flamengo, neste domingo, lá nos 3x1, a imprensa argentina, os jornais Zolet, La Nation, disseram que houve um bate-boca muito grande, acalorado, entre o Hulk e o volante e zagueiro argentino Batalha. Foi rápido, eu vi a imagem, foi rápida, mas ele gesticulou muito o Hulk. O Hulk teria dito para a Batalha do tipo, vou esperar você lá fora, ou depois que me ensinou que podia sair na pancada, brigar. E o Batalha, longe de ficar com medo, foi para perto do Hulk e falou alguma coisa no ouvido dele. Aí, passou tudo porque o Batalha se irritou num ataque do Flamengo, que os jogadores da frente do meio de campo do Atlético Mineiro não tinham marcado como deveriam os atacantes, os meias do time do Flamengo. Aí, o Hulk tomou as dores, discutiu. Depois, ele disse que o Batalha é um cara que dá vida, como todos os outros jogadores, e é natural que ele tenha, de vez em quando, dado uma discussão, mas isso é bom para a gente. Depois, no vestiário, a gente está todo mundo bem, a gente se entendeu, e ele vendeu peixe. Então, lá se foi a discussão do Hulk com a Batalha que repercutiu na Argentina. Mas o Hulk já teve discussões antes. No jogo contra o Fluminense e o Libertadores, ele bateu boca e foi público. Essa todo mundo viu. Ele e o Scarpa, que é titular também do time do Atlético Mineiro, teve até áudio e eles não ficaram mais exaltados porque o zagueiro Lianco puxou o Scarpa de perto e mandou ele ficar quieto e parar de bater boca. Continuou, então, a discussão. Depois, eles fizeram as pazes no vestiário e, na entrevista coletiva, depois do jogo na zona misto, o Hulk estava lá dizendo que não teve nada, não sei o quê. O Scarpa passa perto e fala. Ele está mentindo, hein? Brincando. Deu um abraço nele e foi-se embora. Então, vai saber. O que eu sei é que, com o Campeonato Brasileiro chegando perto do seu final, faltando aí seis rodadas, cinco, seis rodadas, os jogos ficam cada vez mais intensos e as discussões, fora as finais. Temos a final da Copa do Brasil, depois o Cruzeiro vai embora disputar a final da Sul-Americana contra o time do Racing da Argentina e teremos depois o Atlético Mineiro contra o Botafogo. Atual líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo e o Atlético Mineiro vão decidir a Libertadores da América no final desse mês de novembro. Esse pessoal está todo agitado, jogando muito, correndo atrás do ponto. Quem não está jogando nada e está muito preocupado, embora não fale, mas está preocupado e um pouco frustrado, vamos dizer assim, deu um atacante Hendrik. Lembra dele? Promessa do Palmeiras. Foi contratado pelo Real Madrid por uma dinheirama e nos últimos cinco jogos do Real Madrid ele não entrou em campo um segundo sequer. A moral dele com o técnico Carlos Ancelotti não está muito boa, não. E corremos o risco de ter uma promessa do futebol brasileiro que não deu certo, não evoluiu. Vamos acompanhar, ver com calma. Eu sei que na última convocação da seleção brasileira o técnico Dorival Júnior não chamou o Hendrik, preferiu chamar os jogadores, deixou o Hendrik de fora alegando que ele sequer está jogando no Real Madrid. Então não teria por que vir para a seleção brasileira. O Hendrik vai ter que correr atrás do espaço dele. Bom, entre tapas e beijos, esse foi o boletim da semana. Eu volto semana que vem com mais notícias para vocês. De São Paulo para a SBS, Luciano Borges.